e fala galerinha bom dia a todos com vocês valdely juni mais um vídeo pessoal estou aqui na casa da senhora eliane aqui do recreio de bandeirantes onde ela fez contato conosco está com a televisão samsung nessas condições aqui ó com o lado direito com a faixa escura então pessoal isso aqui é um típico defeito de barramento de led a cliente nos orientou que esse defeito ocorreu é há pouco tempo e fica a dica importante pra vocês é que quando esse defeito acontecer o correto é você não nem ligar mais a televisão e buscar o pra poder fazer o conserto dela porque esses modelos 4k da samsung se ficar utilizando ela com defeito ela danifica o acrílico aqui atrás da tela tem uma peça que se chama acrílico então se ela danificar não quer dizer que você vai perder a televisão mas ela quando ela tiver com essa imagem aqui clarinha nesse azul aqui assim ela fica com um detalhezinho na parte de baixo mas quando está com a imagem na tela você quase não percebe então é uma televisão de 65 polegadas o modelo dela é o n60 é perdão ela é 65 o n65 r u 6100 aí eu aqui eu tô com o barramento dela aqui tanto r u quanto n u é o mesmo kit de led tá ó tô aqui com kit ó esse aqui é o kit de led são duas barras que ficam posicionadas aqui na parte de baixo bom então nós vamos fazer o reparo e depois a gente vai fazer um vídeo com a tv aberta para vocês poderem ver como é que fica o defeito e depois eu faço um vídeo final já com a tv funcionando para mostrar para vocês então vocês estão gostando dos vídeos já clica compartilha se inscreva no canal dúvida deixa nos comentários comentários vocês que são do rio de janeiro são paulo minas e espírito santo que quiser que a gente conserte sua tv vou deixar meu zap na descrição do vídeo você faz contato conosco e nós vamos até a sua residência consertamos na hora para você beleza então continuar com a gente e até o próximo vídeo e aí e aí